Música É evidente que este é um momento altamente significativo Para uma instituição Que é a ASPA Associação que congrega servidores públicos Municipais, estaduais, federais E o H-Saúde Que é um plano que se instala Num dos municípios mais prósperos Da região central do estado de São Paulo E que expande na área da saúde As suas atividades Música Assinatura de convênio da ASPA Com o H-Saúde Permitindo que sócios da entidade Tenham mais uma opção na contratação De serviços médicos hospitalares Vamos então agora A assinatura do convênio Pedimos A presença do presidente Adilson Gostódio E também do Diretor financeiro da ASPA O Mário Camargo Fio O Mário Camargo Fio Vou convidar agora vocês para o coquetel Certo? Os parceiros estão oferecendo Muito obrigado E até hoje E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti